Eu nunca vi um cavalo assim pacato Pode ser um gringo, pode ser rato Não pula cerca nem atravessa valo Ai, 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 como é burro o meu cavalo Ele doado, ele mastiga pra engolir Ele domilho, quer comer sem machucar É de amargar e todo mundo acha graça Quando eu falo, só eu sei como é burro o meu cavalo Eu nunca vi um cavalo assim pacato Pode ser um gringo, pode ser um rato Não pula cerca nem atravessa valo Ai, 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 como é burro o meu cavalo Ai, 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 ai E aí